Oi pessoal, nós está aqui na Santa Cruz, vai ficar o dia todo fazendo churrasco e comendo e talvez um bocado vai dormir para ir amanhã. E Dede Tiquica cansou, vem chegar agora, viu? Mas chegou tudo bem. E nós vai, um bocado vai hoje, outro bocado vai amanhã. E aqui está tudo bom, viu? E a turmona está tudo aqui, um bocado está cansado, mas está tudo bom, viu? E tudo bem, e diabos vocês estão... Não tem problema. Não tem trocar, então. Não vou não? É, é mesmo, hein? Mas a linda tem que por lá, que menino, então. Ah, manda aqui não. Ah, não, não precisa ser não. Manda aqui não. Então, Dona, mete a mareta lá e tira aquela pedra, leva o pequenininho lá, a bela filha. Que a linda tem que, senão a linda está... Vamos deixar também. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL